Vamos para Paranaíba, onde houve ameaças de morte por conta de dívida. O menor lesionado, apreensão de arma de fogo. E quem está por dentro de tudo isso, dessa notícia aí, que vai mostrar para a gente, é o Jean Martins. Olá, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Aqui na cidade de Paranaíba, foi tranquilo o setor policial nesse feriado de carnaval, sendo registrado apenas três ocorrências de mais relevância. A mulher sofre ameaça ao cobrar dívida. A comerciante, que foi ameaçada ao cobrar a dívida, esse fato aconteceu na última segunda-feira, dia 15. Segundo a mulher de 34 anos, ela possui uma loja de roupas e as compras são realizadas em shoppings, no estado do Paraná, por intermédio da suspeita, mulher de 58 anos. Ocorre que devido à pandemia, a comerciante teria negociado as suas dívidas nas compras no valor de 80 mil reais, dividido em 40 cheques, também por intermédio da mulher de 58 anos. Porém, de acordo com a vítima, essa teria pagado apenas parte do acordo. Na data da última segunda-feira, a lojista teria procurado a suspeita, juntamente com seu esposo, a fim de receber a dívida, dizendo que só sairia do local após resolver as pendências débitos. Momento que o companheiro da comerciante questionou onde moravam os pais, já que os filhos não pagam, os pais são obrigados a pagar. A suspeita respondeu, meu filho é advogado e trabalha no fórum, você vai ver o que vai acontecer com você. Diante dessas informações, a vítima, se sentindo ameaçada, procurou a delegacia para registrar os fatos. E para encerrar, também aqui na cidade de Paranaíba, o homem é preso por porte ilegal de arma de fogo. Esse fato já aconteceu na manhã de hoje, na manhã desta quarta-feira. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, na manhã de hoje, dia 17 de fevereiro, por volta das 8 horas e 20 minutos, a equipe policial realizava a ronda na BR-158, mais precisamente no quilômetro 93, no momento em que observou um veículo Chevrolet Montana, que era conduzido pelo homem de 64 anos e o mesmo estava falando ao celular, chamando a atenção da equipe policial que realizou a abordagem. Durante a checagem dos documentos, os policiais perceberam que o homem de 64 anos apresentava nervosismo exagerado, quando a equipe avistou um coldre de couro vazio ali dentro do veículo. A equipe da PRF, de pronto, pediu para que o homem desembarcasse do veículo e for realizado a busca pessoal, onde os policiais encontraram na cintura do homem um revólver .32 da marca Taurus, com cinco munições. Ao ser questionado sobre arma de fogo, o homem disse que possuía registro, apresentando o registro na Delegacia de Polícia Civil do estado de Paraná. Ao consultar o Sistema Nacional de Registro de Arma de Fogo, na Polícia Federal, os policiais não encontraram nem o registro do armamento, nem a habilitação para o homem portar a arma de fogo. Diante disso, foi dado voz de prisão ao homem e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com a arma e as munições. De Paranaíba, Gia Martins para o Pulseira de Prata.